Se você comprou ações no ano de 2021, você tem que declarar em 2022. E para isso eu vou te dar uma dica aqui agora para quem faz operações de swing trade, position trade, ou seja, compra e venda de ações, e não sabe que tem que pagar imposto de renda ou pelo menos declarar. Funciona da seguinte forma. As operações de venda de ações para swing trade, position trade, de até 20 mil reais no mês, ou seja, você comprou uma ação e vendeu em dias distintos, e a sua venda deu menos que 20 mil reais no mês, você não precisa pagar imposto, mas é preciso declarar imposto de renda no ano seguinte. Já operações de compra e venda em dias diferentes, em que você vendeu acima de 20 mil reais no mês, você tem que gerar um DARF de 15% sobre o valor do lucro. E para gerar o DARF, você só precisa acessar o site da CicaWeb e gerar um DARF com o código 6015, que é com ganhos líquidos em operações em bolsa. Se você gostou, aproveita e segue a gente aí para mais dicas.